Música Saudações, irmãos e irmãs do canal Vereda da Fé. É uma alegria nos reunirmos hoje para mergulhar nas Escrituras Sagradas. Fiquem conosco e estejam preparados para receber as bênçãos do alto. Amém. São Bento é lembrado por muitos milagres e intercessões. Ele é considerado o padroeiro da Europa devido à influência duradoura de sua ordem monástica na cultura e na educação do continente. Hoje, 11 de julho, celebramos São Bento, também conhecido como Bento de Nórcia. Sua história é inspiradora e cheia de fé. São Bento é lembrado por seus milagres e é padroeiro da Europa devido à influência duradoura de sua ordem monástica na cultura e na educação do continente. Amém. Quinta-feira, dia 11 de julho, dia de São Bento, oremos. São Bento, guia-nos em nossa jornada espiritual. Com tua sabedoria e humildade, ensina-nos a buscar a Deus em todas as coisas. Amém. 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 modelo de toda prece cristã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. São Bento, eremita e padroeiro dos que buscam ajuda financeira e enfrentam o alcoolismo. Tua devoção e renúncia inspiram. Tua compaixão ilumina o caminho da generosidade. Sob Tua proteção, seguimos na senda do amor e fé. Amém. Faça seu pedido a São Bento. Ficamos imensamente felizes por sua presença neste vídeo. Caso tenha se identificado com nossa mensagem, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e ativar as notificações. Que a Graça Divina acompanhe você, iluminando o seu caminho e trazendo bênçãos a cada dia. Aceite nossa estima e agradecimento. Amém.